Fala pessoal, aqui é o Jack para mais uma aventura para vocês Mais uma aventura para vocês aqui Olha que maravilha ali, nós já encontramos Hoje pessoal, eu viajei aqui para Silver Peaks Eu vim viajar para cá para pegar aquele urso que eu falei para minha filha Falei com o patrão, ele liberou Mas me pediram para que eu faça uma coisa hoje aqui Já que eu estou aqui, eu vou ter que fazer um trabalho Antes de eu ficar livre, que eu vou ter uma folga Daí nessa minha folga que eu vou poder ir procurar o urso para a menina O que eles querem é que eu vá A procura de um pessoal que veio fazer um retiro espiritual aqui Para ver se está tudo bem com eles É só para ver se está tudo bem Porque aqui está tendo muito relato de ataque de ursos Aí eu vou caçando nesse meio tempo E vai dar tudo certo, né? Olha ali, 180 metros É o que das montanhas rochosas Vamos ver se a gente consegue acertá-lo Será que a gente consegue? Vamos estar testando com a Grelk 150 metros Bonito aquele lá, né? Bonito, muito bonito ele E é um animal ruim de abater, viu? É um animal duro de abater esses Elks O caboclo é lazarento Para ser abatido Olha Vamos lá É, esse daí já Vai cair 50% Esse daí já era Depois a gente vem buscar ele Vamos lá Vamos embora lá Fazer a nossa missão É um pouco longe daqui Me mandaram as coordenadas Falaram que o pessoal veio aí Para descansar um pouco Veio para relaxar a mente Olha aí, pessoal Encontramos aqui com mais uma onça Essas onças estão no nosso encalço, viu? Meu Deus do céu Olha isso Será que dá para ver ela? Ela vai querer fazer alguma coisa com nós Aqui não é igual ao Parque Fernando, né? Que é fácil de identificar onde está Eu estou vendo que a vegetação aqui é mais alta, né? Daí complica Eu não estou querendo abater animais Mas Se for para me defender Eu vou ter que abater, né? Mais uma onça aqui, pessoal Essa aqui está raivosa Aqui é uma fêmea Essa está raivosa, viu? Tá, louco Não dá para se ter tranquilidade aqui, não Tem que andar com cautela Ah, a bicha está feroz Deus é, mãe Esse pessoal veio para cá descansar Em um retiro e tal Mas vieram para o lado do Parque mais complicado que tem Cheio de onça Eles deveriam ter ficado nas planícies lá embaixo, cara Que povo louco Só que daí O patrão falou, né? Olha ali, ó A queridona ali, ó Olha o patrão falou Não, vai lá Vai dar um apoio lá Já que você está conhecendo também o parque Vai dar um apoio a eles Porque eles estão desarmados E você sabe lidar com esse tipo de animal, né? Ela disse Tá bom, eu vou Pode deixar, patrão Eu vou Essa onça, ela está caçando esses carneiros Cuidado, carneirinho Senão vai ter carneiro frito É, nós já garantimos, né? O nosso alimento da noite Só voltar depois lá E recolher aquele Abençoado lá E eu acho que nós já estamos chegando, pessoal Vamos ver se está tudo bem com a galera Tomar uma água Tomara que eles tenham trazido água Peru Peru aqui Peru Tá vendo? Ah, achamos aqui a barraca do pessoal Vamos dar uma olhada Que faz tempo que eu comi carne de peru É bom também Se eu achar esse peruzinho Eu vou tentar Abater ele Já achei aqui a barraca do pessoal Eles estão em um retiro aí, né? Tomara que eles tenham água Estou morrendo de sede, cara Esqueci de trazer água O cachorro também Pitoco está com seda Pitoco Está com sede Estava esperando muito mais movimento Me avisaram que viria tal O líder dessas barracas Ele se chama Jim Seu Jim Acho que eles não estão aqui, não Mas é isso aí, ó Já conseguimos encontrar Não sabemos se eles estão por aqui Bastante barraca Um lugarzinho aqui Para eles descansarem, né? Lugarzinho de fogo Eu acho que levaram a água Tem o celular tocando aqui Onde é que é? Aqui, ó Está ouvindo o telefone tocando Estou vendo Total Foram intoxicados Foram intoxicados Uma mulher escalando sozinha Uma montanha Não especificada Esse é exatamente o tipo de coisa Que eu vejo meu irmão Enfim de fogo É difícil de ir Quando as coisas como essas Rapaz, deu ruim pra eles, então Temos que descobrir onde ele foi Vou tentar ligar para alguém Tá, eu não sei onde é que eles vão estar, véi Aí, deu ruim, véi Tá bom É isso aí, pessoal Agora é com eles lá O pessoal Sofreu um acidente aí Por isso que não estão aqui Agora é com eles Eu não posso fazer mais nada Mais nada Vim ver se estava tudo certo Vieram para um lugar muito alto, cara Eles são loucos Por mais que o lugar seja bonito Mas é para eles ficarem na planície Tá doido? Não tem condições nenhuma Desse pessoal ficar aqui Mas é isso aí, pessoal Forte abraço Deixa o like Muito